Sonho Animal, oferecimento TECOL, construindo o seu sonho E supermercados Rondon, qualidade e preço bom Nove famílias foram contempladas até o momento, nesta segunda temporada do Sonho Animal Elas tiveram quartos, cozinhas, banheiros totalmente reformados Ambientes que há muito tempo não viam um pingo de tinta E passaram por obras do piso ao teto A TECOL Engenharia não mediu esforços para oferecer mais conforto para a Juliana, a Dona Lucie, a Dona Maria Aparecida, o Fernando e a Cláudia, a Rosângela e o Evaldo, a Sandra, a Ana Luíza, a Eclesiana e a Dona Regina A atuação da empresa incluiu portas e janelas recuperadas, vidros trocados e cerâmica nova E se todas essas pessoas foram abençoadas com a realização desse sonho, você também pode ser Qual cômodo você quer ver reformado na sua casa? Escreva pra gente, envie e-mail, mande cartas contando a sua história Olha que qualquer horas dessas, o Vaguinho Animal e o pessoal da TECOL aparecem por aí E em poucos dias você terá uma sala, um quarto, um banheiro ou uma cozinha novinha em folha para curtir a sua família e os seus amigos Vale lembrar que tudo isso só é possível graças aos nossos patrocinadores Todas as reformas, desde a concepção do projeto aos materiais utilizados e a mão de obra, são arcadas pela TECOL A empresa conta com uma série de empreendimentos, já construídos e em construção Em várias cidades do estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul Outro patrocinador é o Supermercado Rondon Que conta com três grandes lojas em Araçatuba Com enorme variedade de produtos e preços pra lá de bom O Rondon presenteou todas as famílias contempladas com um vale-presente Vale ou não vale participar? Sonho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho E Supermercados Rondon Qualidade e preço bom TECOL